Música Tá com vontade do meu beijo e do meu olhar Ela recordou da minha pegada que te fez lembrar Lá vinha toma tapa, sequência de keyboard Menina e bola e joga seu grande abernão Ela me chamou, foi na próxima Menina e bola e joga seu grande abernão Ela me chamou, foi na próxima Menina e bola e joga seu grande abernão Ela me chama